Mais um acidente grave foi registrado neste final de semana no bairro Jardim Mariluce. Um mototáxi e um passageiro ficaram feridos na colisão entre um carro e uma moto de serviço de mototáxi. Nosso cinegrafista Flávio Gonzaga registrou o atendimento do mototáxi. O cenário é de violência no trânsito. O acidente aconteceu por volta das duas horas da madrugada de domingo, envolvendo um carro e uma motocicleta nesta rua próxima ao campo de futebol, no bairro Jardim Mariluce, em Tucuruí. Nos veículos são visíveis as marcas da violência. Destroços ficaram espalhados. Muitos curiosos estiveram no local do acidente. O mototaxista teve vários ferimentos. Sofreu uma fratura exposta na perna, apresentava respiração rápida e estava consciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram os primeiros socorros à vítima e informou que o quadro de saúde é estável e não corre risco de morte. Veja a seguir. Professores protestam contra projeto que diminui salários no Breu Branco.